Fala pessoal, maravilha? Bom, pra você que talvez chegou aqui de paraquedas, não sabe o que está acontecendo, a gente está desenvolvendo um aplicativo de gestão financeira, desde a construção da planilha até o nosso sistema funcional aí com o Google App Sheet, o Google Sheet, pra você, beleza? Esse sistema é com base no que eu conheço, de gestão financeira, né? Então, como é um curso, você pode adaptar esse sistema da forma que você quiser, da forma que você precisar, seja ele pessoal ou empresarial. Nesse caso aqui, eu estou mostrando para uso pessoal, que a maior parte do pessoal que me procura é justamente pra fazer o controle financeiro pessoal, entrada e saída, né? Contas a pagar, contas a receber, etc. A gente está construindo passo a passo justamente pra que você possa entender como é que funciona e poder adaptar aí ao seu dia a dia. Então, vem comigo aqui que eu vou te mostrar agora algumas configurações que a gente vai fazer. Bom, aqui ó, dentro do Google App Sheet ainda, dentro lá da caixinha de... A gente tem a classe e tem o caixa, né? Que o caixa não é mais é que a gente definiu o que seria a nossa movimentação. Primeiro, vamos começar retirando algumas coisas daqui. Por exemplo, esse UID, eu preciso dele pra poder ver na hora que eu adicionar o receito e a despesa aqui no meu aplicativo no celular? Acho que não, né? Então, o que a gente faz? A gente vem aqui em data, aqui do lado, ó. Aqui do ladinho, né? Pra gente poder ver as colunas que a gente tem aqui de movimentação, ok? Aí, UID, a gente vem aqui em show, ó, tá vendo? Quando eu passo o mouse, ele seleciona a linha que eu tô, tá vendo? Então, aqui em show, é pra eu não mostrar mais. Pronto, não vou mostrar. Essa conta aqui, lembra que é aquela lá, se é Banco Brasil, Nubank, Bradesco? Caso você precise adicionar um outro banco, você lembra que eu falei pra você assim no começo, né? Você pode ter uma tabela de cadastro de banco, onde esse aqui vai referenciar essa tabela lá. Ou você pode cadastrar diretamente aqui na sua Litchbox, aqui na sua Combo Box, né? Como? Clica aqui, ó, nela, tá? Eu vou aqui em conta, ou aqui, ó. Ou aqui, certo? E como é que eu faço pra vir aqui, ó? Deixa eu tirar daqui, né? Como é que eu faço pra chegar aqui, passando o mouse, e ele poder ter esse editar aqui? Aqui, ó. Se isso aqui estiver desabilitado, tá vendo aqui em cima? Eu não tenho mais, ó. Eu só tenho essa opção aqui. Se aqui estiver habilitado, eu posso utilizar aqui direto. Então, pra eu poder entrar nas propriedades desse objeto, eu clico aqui, ó, conta, editar coluna. Que é a mesma coisa que eu chegar aqui, ó, conta, editar coluna. É um atalho, digamos assim, tá? Então, assim, eu tenho lá, Bradesco, Banco Brasil e Nubank. Lembra que eu cadastrei isso aqui, vindo daqui, direto da planilha? Ou seja, se eu vim aqui, por exemplo, ó, em... Cadê? Conta, né? Banco do Brasil, Bradesco e Nubank. Se eu clicar aqui do lado também, ó, editar, eu vou do lado poder adicionar outros bancos. Certo? Lembra que eu falei pra vocês também que eu posso ter um cadastro de banco aqui do lado? Mas eu não vou fazer isso agora, né? Que o intuito não é esse aqui. Mas você tem que ter lá. Banco. Que tipo que é, né? Bancar de crédito, débito, pique, sentado, saída, certo? Certo? Então, eu coloquei aqui só pra facilitar. Vou... Eu fiz alguma alteração? Deixa eu ver. Não, fiz não. Ok. Eu posso tanto colocar lá quanto colocar aqui, ó. Por exemplo, eu venho aqui e adiciono... Deixa eu voltar lá do início, né? Eu venho aqui no meu... A minha conta. Aí na minha conta eu tenho aqui, ó, valores, certo? Ó, valores Nubank. Aí aqui eu posso usar agora Itaú. Itaú. Pronto. Vou aqui, ó, aqui do lado. Sempre salvar. Ok. E já vai estar aqui, ó. Opa, não é nesse não. Pera aí. Aqui, ó. Conta. Bradesco, Banco Brasil, Nubank e o novo que eu adicionei agora aqui é o Itaú. Tá vendo? Então eu posso ter essa... Essa... Essa mobilidade. Tanto de adicionar direto na planilha, quanto adicionar aqui também pra aparecer na minha listbox. Isso pra você que não vai ter um cadastro de banco, né? Porque tem pessoas que tem que ter, sei lá, 20, 10, 5, 6, 7 bancos, mas também quer outras informações desse banco, como número de conta, como data de vencimento do cartão, etc. Nesse caso aqui a gente não vai precisar agora, mas no futuro, quem sabe, a gente não faz aí uma melhoria. E o bom de aplicativos assim é porque você pode adicionar colunas lá, depois você regenera essas colunas e ela vai aparecer aqui pra você. Beleza? Então, já vimos aqui na propriedade da conta e aqui eu tenho o tipo de transação, se é receita ou se é despesa, isso aqui a gente já sabe, né? E aqui, ó, pagamento. Se for receita, eu penso assim, né? Se for receita, como é que foi a entrada? Aí você pode colocar se foi PIX, se foi débito, se foi boleto, se foi crédito, se foi TED, né? Ou TED que saiu ou TED que entrou. Ou se foi depósito em conta, certo? Depósito em conta pode ser saída ou entrada, não é isso? Então depende se é receita ou se é despesa, né? O PIX, receita, você tá recebendo, PIX, despesa, seu dinheiro tá saindo da sua conta, não é isso? Assim, no mundo fora contábil lá, não é isso? Então, você pode ter aqui também, ó, por exemplo, quando for uma receita, se nenhum desses aqui você quiser, algum outros aqui também, por exemplo, você pode fazer. Vou clicar aqui, ó, eu vou colocar mais um aqui, que é o quê? Transferência, né? Transferência, transferência. Se você quiser detalhar mais, por exemplo, transferência TED, é outro tipo de transferência aí, pode colocar, tá? Então, assim, quando for receita, aí ele vai aparecer pra mim aqui a transferência, beleza? Então, pronto. Então, receita, quando eu colocar aqui, tem que tá aqui pra mim aqui a transferência. Porque eu posso ter receita de qualquer forma, né? PIX, débito, boleto, pode vir de boleto a receita. Então, nem adianta filtrar por aqui, porque aí vai de cada um. Eu vou tirar transferência aqui, porque é só pra você saber que existe, mas que você tem como você colocar. Mas pra mim, ainda não faz sentido colocar aqui por transferência, porque eu só recebo pagamentos mesmo na minha conta, tá? Pagamento aqui, ó. Agora aqui sim, já, não, pagamento não, perdão, o de baixo. Pago ou recebido é o quê? É se aquela conta, ela já foi paga. Se você tá, por exemplo, você tem uma conta e ela já foi paga, então ela é o quê? Sim ou não? Pago? Sim ou não? Então, o que que eu vou mudar aqui? Eu vou mudar esse objeto, tá aqui, ó. Por exemplo, pago ou recebido aqui, em vez de ser o campo ser texto, tá vendo? Eu vou colocar Yes ou Novo, lá embaixo, tá vendo? Pago sim ou não? Porque ele só vai ter duas opções. Pago sim ou pago não. Então, eu posso mudar esse nome aqui também, ó. Ou pago ou recebido, né, no caso. Então, eu venho aqui, ó. Pago. No lugar aqui, ó, tá vendo? Deixa eu voltar aqui de novo. Quando eu clico aqui, vou lá. Vou editar essa coluna aqui, tá? Olha lá, pago sim ou não. Onde for não, o valor eu quero que coloque lá pra mim não, tá? E onde for sim, aqui, ó, tá vendo? Yes. Olha lá, ó. Quando for sim, eu quero que coloque sim. Não quero que fica Yes ou Não ou Não. Ou Y e N que tá aqui, né? Ok. Salvou. Aí a gente vai ver como é que tá aqui agora. Como é que tá ficando o nosso programa. Ó, o ID só tá avisando que ele agora tá oculto. Não vai mostrar mais. E tá lá, ó. Pago ou recebido? Sim ou não? Pra ele poder entrar na nossa tabela Yes ou No, né? Sim ou não? Então, o campo data, sempre o campo data, se você deixar assim, vai dar a possibilidade da pessoa digitar a data errada. Então, você sempre formata o campo data como data mesmo. Pra ele não ter onde correr. Então, você clica nele, vai editar a coluna. Aqui, ó, no tipo, ao invés de ser teste, você vai colocar data. E pronto. Não data e hora, só data mesmo. Ok? Aí ele vai aparecer assim. E aqui, previsão de pagamento como também é uma data, você vai editar a coluna e aqui você coloca o campo como data, tá? Data time é aquele data e hora, né? Como se fosse uma etiqueta, né? Data time é tipo se fosse uma... Pra aparecer pra você na coluna, a data é a hora que você marcou. Eu não vejo necessidade pro meu negócio aqui, né? Pra minha casa. Mas se você precisar pra alguma outra coisa, já saiba que você pode aplicar também essa etiqueta de data e hora aí. Deixa eu salvar. Mais interessante de todos agora. Agora, presta atenção aqui, porque isso aqui é muito comum das pessoas tentarem fazer e não conseguirem aí por falta de conhecimento. Então, eu já tenho lá a data e a previsão de pagamento aqui certinho, né? Porque na hora que eu clicar aqui já sai o calendário, ó. Tá vendo? Não tem pra onde correr, tem uma máscara aqui. Então, se eu colocar um A, ele não vai, ó. Se eu colocar um 90 aqui, também não vai, é dia 9. Entendeu? Então, isso aqui é muito importante pra configuração do seu aplicativo, tá? Então, eu tô aqui ainda em formulário. Eu vou aqui em classificação. Em classificação, eu tenho casa. Em descrição, eu tenho quem? Todo mundo, né? Agora, eu quero que ao clicar aqui, por exemplo, e colocar motorista, ele só apareça pra mim o que tá relacionado a motorista, que é Uber, 99 Pop, etc. Tá? Aquilo que a gente cadastrou aqui, ó. Vou lá na planilha. Vou aqui em classe. Aquilo que a gente cadastrou aqui, ó. Eu só quero esses relacionamentos, ó. Quando eu for em receita, quero que só mostre isso. Quando foi em despesa, só aqui. Tá bom? Então, voltando aqui pro aplicativo. O que que eu faço aqui? Eu vou pegar e vou fazer essa validação. Eu quero que essa coluna aqui, especificamente, venha lá da planilha classe, né? Essa aqui, ó. Porque aqui tá vindo de movimentação. Ela lá tá vindo aqui de movimentação, certo? Se ela tá vindo de movimentação, ela tá puxando tudo, ó. Ó, tá vendo? Ela tá puxando tudo. Ó lá. Clássica e descrição. Se ela tá vindo daqui, ela tá puxando tudo. Agora eu quero que ela puxe daqui, ó. De classe. Então, como é que a gente faz no aplicativo? Pra ficar bem fácil. Olha pra você ver. Até agora, código zero, né? Foi. Código zero. Então, vamos aqui, ó. Descrição. Eu tenho o quê? Ó. Eu clico nele. Vamos fazer de novo. Ó. Clico aqui em descrição. Porque é onde... Não, perdão. Não, classificação, né? Primeira classificação. Ó. Eu vou colocar aqui, ó. Classificação. Clico nele. Vem aqui em editar coluna. Aí, aqui em editar coluna. Tá vendo que ele tá puxando de lá os valores da descrição? Aqui, no caso, você vai fazer o seguinte, ó. Tá aqui, ó. A validação de dados. Você vai puxar de outro campo. Você vai puxar de onde? Ó. Clica aqui nele. Aí, ele vai te mostrar esse painel. Você vai poder ter exemplos aqui de fazer a codificação, se você quiser. Se não, vem aqui em Data Explorer, ó. Neste aqui, ó. Tá vendo? Ó. Você... Opa. Tem aqui Data Explorer. Tá vendo? E aí, ele vai te mostrar as tabelas que existem. A tabela que eu quero que ele puxe daquele campo é o que tá aqui, ó. A tabela classe. Entendeu? Porque a tabela de movimentação é o que ele já tá puxando agora, que é padrão, né? Se eu peguei a tabela de movimentação pra criar um formulário de movimentação, obviamente que ele vai trazer o dado lá da tabela de movimentação. Agora, de classe, eu quero que ele traga de lá, que ele já vai trazer esse filtrado. Então, eu clico aqui, ó. Eu só clico e insiro. Então, ele tá puxando aquele dado daquela coluna de classe, classificação. E a mesma coisa, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer para a descrição. Clica nele. Clica em editar a coluna. Vai lá embaixo, ó. Validação de dados aqui, tá vendo? Vem aqui, ó. Valido se. Vou pegar da onde? Descrição. Ok? Então, classe e descrição. Então, na hora que eu selecionar a classe, ele só vai me trazer as descrições relacionadas à classe. Tá bom? Então, ok. E pronto. Pronto. Vou salvar para mostrar para vocês aqui e ver o que a gente pode dar continuidade nessas pequenas configurações. Nosso aplicativo praticamente já está pronto para a gente poder dar entrada de dados. Mas não se preocupe, ainda tem muita coisa para a gente ver ainda. Conta. O cara vai lá. Bradesco. Receita. Né? Despesa. Ó, em despesa aqui, por exemplo. Ó, vou receita. Despesa. O que que eu tenho? Pagamento. Pix. Certo? Recebido. Sim ou não? Não. Data do pagamento. Hoje. Amanhã. Vai receber. Vai pagar dia tanto. Classificação. É aqui que mora, né? Ó lá. Caso, prestação, salário, motorista, pet. Tá vendo aqui que salário também está misturado com os outros? Porque salário, no nosso caso aqui, é entrada, né? E lá em cima, eu selecionei débito. Então, ele não deveria estar aparecendo aqui. Vamos ajustar isso. Então, aqui ó. Casa. Aí, ele vai aparecer aqui. Descrição de casa. Água, energia e internet. Ok? Se eu colocar aqui motorista, ele vai aparecer aqui para mim aqui. Uber, pop e táxi. Se eu quiser que isso daqui não apareça assim de botão, é só eu clicar aqui, ó. Vim aqui em editar coluna. Certo? E vou aqui, ó. Eu quero que ele apareça assim, ó. Ó. Drop down, tá vendo? Aqui tá automático, que acho que até 4 ele aparece daquele jeito lá de botão. E depois de 5, aí ele aparece drop down. Mas eu quero que sempre apareça daquele menuzinho que você escolhe. Que é esse aqui, ó. Menu drop down. Pronto. Então, não interessa se vai ser 1 ou se vai ser 10. Ele sempre vai aparecer em drop down aqui, tá? Então, eu tenho aqui, ó. Por exemplo, motorista. Ele vai aparecer aqui. Uber, táxi e 99. Aí, eu vou colocar outro aqui, por exemplo. Prestação de serviços. A única prestação de serviços que tem é freelancer. Ah, não. Mas eu precisava cadastrar outro. Então, você vai fazer o seguinte. Você vem aqui, ó. É classe. Eu venho aqui adicionar, tá? Eu vou adicionar aqui como despesa. Que tipo de desqueza? De despesa. O que eu tenho aqui mesmo? Motorista. Eu já tenho mototaxi também. Vamos ver aqui. O que eu tenho aqui, ó. Motorista. Eu tenho Uber. Não. Vou colocar despesa de casa. Casa eu tenho pets. Pets. Vamos colocar pets. Outro pets aqui, ó. Pets só tem veterinário, né? Então, eu vou colocar medicamento. Então, eu vou colocar aqui, ó. Pets. Despesa com pets. Pets. Agora, eu vou colocar medicamento. Certo? É um novo tipo de despesa aqui. Da nossa... Da nossa... Da nossa... Da nossa sistema. Aí, eu venho aqui em caixa. Quando eu venho adicionar aqui, ó. Despesa, classificação, tá vendo? E eu venho aqui e coloco pets. Aí, ele vai aparecer veterinário e medicamento. Como eu não tinha salvo ainda aqui, ó. Então, ele vai aparecer como um botão assim. Então, eu quero que sempre apareça com o menu do drop-down. Então, eu clico nele. Clico em coluna. Vou lá embaixo, ó. Tá vendo aqui? E coloco aqui pra aparecer sempre como drop-down. Já tava, né? Na verdade, é porque eu não salvei. Então, eu venho aqui salvar. Quando ele reiniciar aqui o sistema, ele já mostra pra mim como um menuzinho drop-down. Beleza? Ó. Vou cancelar aqui. Voltar aqui em caixa. Vim aqui em adicionar. E agora, eu tenho aqui, ó. Classificação. Pets. Agora, vai aparecer o drop-down. Medicamento ou veterinário? Ah, não. Nenhum dos dois. É casa ou despesa. Despesa de casa. Ele apaga. Tá vendo? E agora, eu tenho lá energia e água. Como é que isso aqui tá ficando na web? Ó. Eu vou adicionar aqui, tá vendo? Do lado. Vou abrir ele uma nova janela. Pra gente ver como é que essa aplicação tá ficando aqui. Olha só que legal. Você já tem aqui os cadastros das suas classes, né? Que são os planos de conta. E aqui do lado, o caixa. Então, agora eu quero adicionar uma despesa aqui. Imagina que é você adicionando mesmo a despesa no dia a dia, né? Então, se é você adicionando no dia a dia, é só você vir aqui, ó. Adicionar. Ele vai abrir o seu formulário aqui. Você vai lá. Qual é a conta? Banco do Brasil. Que tipo? Despesa ou receita? Despesa. Pagamento. Pix. Tá vendo? Eu posso pegar isso aqui de pagamento de Pix, ao invés de ficar assim, ó. E colocar com botões também, tá? Pode ser o contrário. Quer ver? Deixa eu fazer isso aqui. Depois eu vou descartar isso aqui. Vou... Não, vou fazer de novo. Deixa eu fazer de novo. Fica melhor. Ó. Pradesco. Despesa. Pagamento é via Pix. Pago recebido sim ou não. Que é só um botão, né? Pago sim. Aí tem aqui data de pagamento. É... Vamos colocar aqui 26. Data de tal... É... Lá na frente. Que é a data futura. Classificação é o quê? Pets. E foi o quê que você comprou? Medicamento. Detalhamento. Aí você coloca. Medicamento para carrapata. Pronto. E valor? R$ 750,00. Beleza? E salvo. Eu não vou salvar agora porque eu quero mostrar outras coisas aqui. Entendeu aqui? Ó. Eu quero esse botão aqui, ó. Cadê ele? Cadê ele? Aqui já veio? Ah... Tá. Eu quero esse tipo de pagamento aqui, ó. Como é só quatro, eu quero como se fosse botões igual aqui, ó. Se eu quiser também, né? Eu tô falando assim, mas é... Imagina que você quer sempre ele assim como botões. Então você vem aqui, por exemplo. Tá? Vai lá. Vamos lá. Coloca aquilo ali de botões. Vem aqui. Ó. Cadê? Pagamento, né? Não tem lá despesa, receita? Então você vem aqui. Clica nele. Vai lá em editar coluna. Pode ser por aqui também. E aqui, ó. Em vez de ser automático, você coloca assim, ó. Botões. Certo? E aí, você vai aparecer. Porque é muito mais rápido, né? Pra você editar. Então eu vou salvar e abrir de novo online pra você ver. Ó. Eu tô aqui. Aí eu vou clicar pra ele abrir online. No celular, apareceria desse jeito pra você, tá? Mas vamos colocar aqui. Vamos supor que você tá fazendo entrada de dados no web, né? Então eu venho aqui, ó. Tá vendo? Caixa. Olha lá, ó. Pix. Conta. A despesa do Bradesco. A transação é o quê? Despesa. Que tipo que foi? Um desses aqui. Crédito. Pago. Sim. A data do pagamento. Classificação. O que mais? Salário. Empresa yellow. Ah não, mas é despesa, né? Prestação de serviço. Freelancer. Pets. Medicamento. Bele? Aí, ó. E valor. Tranquilo? Mas vamos ajustar mais um pouco. Próxima aula, eu vou fazer mais algumas outras configurações aqui. Por exemplo, quando for débito, você já pode ir fazendo aí. Quando for débito, já aparecer logo na classificação só o que for referente a débito. Aqui, ó. Quando eu colocar aqui de receita, ele só vai aparecer aqui pra mim na classificação as receitas. Certo? Porque casa não é receita. Quer dizer, pelo menos pra mim, né? Motorista é receita. Pets não é receita, é despesa. Tá? Despesa. Ó. Salário. Meu salário não poderia estar aqui pra ação de serviço. Porque na verdade é despesa, não receita. Entendeu? Então, como é que eu faria pra colocar esse botão aqui pra filtrar diretamente aqui na classificação? Então, vem comigo aqui na próxima aula que a gente vai fazer mais algumas configurações aqui pra esse aplicativo funcionar. Esse aplicativo na Hotmart vai estar pronto pra você utilizar e adaptar, seguindo essas aulas aqui e seguindo esse método. Tá bom? Vamos lá. Vem comigo e bora ser produtivo. Vem comigo.